Bom dia, apresento hoje então uma cédula da Moldávia, no valor de 5 lei, tá então uma cédula de 5 lei, tá aqui a assinatura, aqui na vertical, aqui vem o valor de 5 lei, essa é a moeda então lá da Moldávia, Moldávia era um dos países que compunham a extinta União Soviética, logo após que ela foi extinta, então eles começaram a produzir seu próprio dinheiro, o papel não é assim tão bom como são as cédulas, então era o início de uma confecção de cédulas, então tá aí, o valor de 5 lei, uma cédula da Moldávia, espero que todos tenham gostado, meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.